Salve galera, Douglas Bullet Nera com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day. E galera, vamos fazer aqui hoje uma invasão a esta base aqui, Miss Chef, né? Eu já peguei bastante tempo aqui esta base, é muito tempo atrás, né? E ela caiu pra mim de novo, galera. Então é o seguinte, mano, tem o bug que a gente vai fazer aqui, o bug da morte. Deixa eu já colocar aqui pra gente poder estar indo nesta base, beleza? Vou explicar certinho como que faz pra estar utilizando e levando mais recursos aí da base. E aqui também tem um esquema pra você poder estar travando ali os zumbis dentro desta base, hein, galera? Então se está chegando no canal através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo. Marque também as notificações pra você não perder nenhuma novidade, hein? Então vamos lá, se bora! E galera, chegando aqui na base, mano, a gente vai ter aqui logo uma moto, cara, muito boa ali. E vai ter uns itens aqui pra gente poder estar pegando. Deixa eu já quebrar esta parede aqui. Beleza? Aqui eu acho que vai ter uma Glock e uma Katana, muito bom. Já era. Aí, uma Katana, uma Glock e justamente aí o que a gente vai precisar pra estar tirando... Ô, rapaz, vou usar essa roupa aqui, ó. Não, por enquanto deixa aqui no meu inventário, né? Vamos guardar aqui agora essas coisas. Já temos a garrafinha ou a martela aí pra fazer as entregas. Mas eu não sei se eu vou levar, não. Beleza? Caramba, mano, o personagem já tá com sede, cara. Incrível isso, mano. Todo lugar que eu vou, galera, pra quem acompanha aí, mano, tá ligado, véi? Todo lugar que eu vou, eu esqueço de tomar água, eu fico morrendo de sede. É, cara, nossa. Ó o X, grande salve pro X falando nisso, galera. É, um salve aí pros membros Dark Core do canal, mano, tá? Que é o Jonas, o Passei a Vala, que é o Grande X aí, né? Rapaz, não encheu, eu vim com o tanque da moto... Vai pra ter esvaziado isso aqui, cara. Vamos lá, vamos ver se dá pra tirar a moto daqui sem sair da base. Tem o Apolo também, beleza? O membro Dark Core. O Passei a Vala e o Jonas. Grande salve aí, brigadão pelo apoio de vocês, tá? Fico feliz aí que vocês se tornaram membro Dark Core. Dark Core é o nome do meu outro canal, tá, galera? De Terror e Rock. É, vou ver se eu posto, mas ele tá meio aparelho um pouco de postar lá. Deixa eu ver onde que a gente vai quebrar aqui, cara. Vamos quebrar neste segundo aqui, ó. Opa, opa, aqui. Dois quebrou, já vai vir zumbi? Não veio. Vamos lá, opa, caramba, me acertei de novo aqui. Não é, ó, a gente vai quebrar essa parede aqui, ó. Deixa eu ver. Esta parede aqui, vamos lá. Ele vai ter uma TV travando, tá, galera? Ó que legal. Bem, já estourou. Agora sim, veio o zumbi, a gente entra. E eles travaram. Ó, coisa boa. O Dark não entra. Vamos atrair eles pra cá. Nossa, mano, dá um lag danado aqui, ó. Atrai eles pra cá que eles morrem nos espinhos, beleza? Ou você pode fazer a eliminação deles ali mesmo, mano. A gente tava encostado, ó. Mas, se você não quiser gastar arma nenhuma, só fazer esse procedimento aqui, ó. Ó o Dark, mano. Eu já devia ter trazido o biscoito pra ele. Aí, quando encostar todos os zumbis pra cá, ó. Aí, você vem. Vem aqui pro outro canto, ó. Atrai eles pra cá, beleza? E aí, é sucesso, ó. Os outros zumbis já estão morrendo ali também. Vamos lá, mais uma vez. Eu já fiz a marcação aqui, galera. Como eu já peguei essa base, eu não vou abrir ela inteira, tá? Deixa eu comer aqui um... Um breguenetes. Beleza, já se foi. Eu não vou abrir ela inteira. Vou deixar na descrição o vídeo. Vamos quebrar essa parte aqui. Eu abri na base inteira, beleza, galera? Aqui eu só vou focar nos melhores baús, ok? Só nos melhores baús mesmo. Ó, já travou de novo. Já veio mais uma horda de zumbi. Aí, você faz o mesmo procedimento, tá? Atrai eles pra cá. Só que é o seguinte. Agora que vocês já sabem o que fazer, eu vou cortar essa parte aqui, tá? Porque comentem aí, galera. Se vocês preferem que eu deixe a eliminação dos zumbis, você eu tiro, tá? Porque eu não gosto muito quando eu vou ver uma invasão, eu ver a eliminação dos zumbis, mano. Eu já quero ver só os itens do baú, cara. Comentem aí. Vou fazer o corte. Beleza. Agora que a gente já, ó... Só arrastar ele pra cá. Vamos lá, cachorro. Já era. Agora que a gente abriu a base toda, vamos começar a pegar os melhores baús aqui. Que eu julgo é interessante, né? Este daqui vai ter comida. Beleza. Vou pegar as comidas que eu tô precisando. Gastei bastante comida. E aqui, se eu não me engano, vai ter atadura. Ou é o contrário. Não sei. Vamos ver. Beleza. O que é que é isso aqui? Bancada também. Tô certo, ó. Conseguimos um monte de comida. Água também. Levar água da invasão é embaçado, né? Vamos levar essas... Essas comidas tudo. Beleza. Vamos colocar já logo na moto lá. Que eu vou fazer o... O bug da invasão. Eles vão te morrer. Aqui tem umas ataduras. Vou levar essas ataduras. Tô precisando bastante delas. Isso daqui. Beleza. A gente conseguiu bastante coisa. Já tá até morrendo, ó. Deixa eu já colocar lá. E vou aproveitar que o personagem tá morrendo e vou levar esses itens já logo pra base, tá? E agora é o seguinte, galera. Pra você fazer este bug aqui da morte e não dar nenhum erro, o que você precisa fazer? Deixa eu levar essas ataduras aqui. Você não pode tirar nada das mensagens, ok? Você não pode tirar nada das mensagens dentro da base. Você não pode sair e entrar na base. Senão vai dar autosave. Do jeito que você entra aqui, você tem que ficar e fazer o bug da morte. Porque senão a base, ela vai sumir. Beleza? Então vamos lá. O personagem já tá quase... Você pode morrer pra qualquer coisa. Espinho, pra zumbi, de sede, tá? Aqui eu escolhi a sede porque o personagem já tá... Vamos lá. Olha lá. Nossa, o resto de dois dias no último vídeo também foi, eu acho que, a mesma quantidade. Dois dias. Vamos lá. Guardar esses itens aqui pra levar mais. Beleza? Já cheguei aqui. Deixa eu guardar tudo aqui neste baú aqui mesmo. Eu acho que... Ah, não. Tá na moto, cara. Vamos pegar as coisas na moto. Esqueci, poxa. Vamos pegar aqui, ó. Ó o Dark, mano. Às vezes eu me assusto. Então a gente conseguiu colocar todos os slots da moto aqui, ó, mano. Ah, pega, bicho. Já levamos alguns itens interessantes aqui. Tava precisando justamente dessas ataduras. Porque às vezes vem missão... Eu usei todas. E às vezes vem missão de fazer kit médico. E eu não tenho as ataduras. Aí já viu, né? Que nem hoje mesmo. Pra fazer essa invasão dos Riders ali. Eu precisei fazer. Então pronto, ó. Já subiu 23 horas de perigo. Vamos voltar lá pra gente poder tá terminando de invadir a base. Beleza? E pode ver, ó. A base, ela continua. Então tá funcionando aí o bug da morte. Tranquilamente, beleza? Dá pra fazer aí sem nenhum problema. Seguir essas dicas aí que eu passei. Ok? Então vamos lá pra gente poder tá... É... Levando o restante dos itens. Beleza? 69 de barulho. Eu vou levar essa moto pra lá perto de novo, cara. Muito longe, mano. Pra trazer os itens pra cá. Vamos lá, Dark. Ah, não. Esse daqui é o... É o Fred. Nossa, mano. Bati na parede. É o Fred. Todos os cachorros chamam de Dark. Esse aqui não. Ele tá com o nome de Fred. Veio nele já esse nome aí. Vou colocar aqui a moto. Opa. Vou pegar as nossas coisas. Mano, não gastamos nada, cara. Agora colocar aqui o restante das coisas. Vamos levar esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Vai lá, vai lá, vai lá. Beleza. Cenuretas. Dark já sentou ali. Vamos colocar aqui. E o feijãozinho. Beleza? Opa. Caramba. Bati. Agora vamos bater no... Vamos quebrar os baús aqui. Deixa eu ver. Eu marquei esse. Vou pegar esse que já tá mais afastado. Já vai vir outra leva de zumbi, hein, galera? Ó, gasolina. Cinco galões de gasolina. Deixa eu já pôr... Tá travando? Não, não, não. É a gasolina. Tá vendo? A ordem... Nossa senhora. Caraca, mano. Deixa eu fazer a eliminação desses zumbis aqui logo. Beleza. Então já foi feita aqui a eliminação dos zumbis. Vou pegar aqui agora a gasosa. Ô, mano. Tava precisando, mano. Já saí com o tanque cheio da moto. Já voltou mais aqui, ó. Nossa, mano. Base incrível. Gostei, viu? Vamos ver aqui agora qual que é o próximo baú. A gente já abriu os dois lá de baixo. Certo? Agora a gente vai pegar esse baú vermelho aqui. Certo. Opa. Eu peguei só por causa dessa placa de aço aqui. Vamos levar esse aqui também. Qual que é o próximo? A gente vai abrir este daqui também, ó. Beleza? Carvalho. Nunca é demais. Vou levar. Ah, mas você vai levar carvalho? Vou sim, mano. Eu tô facinho. Tauba também. Vou levar. Oxi. Levar tudo isso daqui, galera. Eu aconselho sempre que você for fazer uma invasão aqui. Assim, mano. Você... Rapaz, eu tô gastando machado. Não, tô não. Você levar o item que você precisa, tá? Agora aqui eu vou abrir esse amarelo. Peraí. Tem esse amarelo. Tem os dois do canto ali, cara. Deixa eu ver como é que eu vou fazer. É só atrair o zumbi pra cá. Deixa eu ver se vai fazer sem de barulho. Fez sem de barulho, ó. A gente atrai. Big One pra cá, ó. Beleza? Ó o Big One aí, ó. Então, lá pra fora a gente não sai mais. Aí pode quebrar essas coisas aqui, ó. Pra não te atrapalhar, né? Deixa o Dog fazer a eliminação dos outros zumbis ali. Deixa eu ver. Eu tô com mais um machado. Dá pra eu fazer... Vamos quebrar esse aqui. Pra não atrapalhar a gente. Vamos ver o que tem aqui. Ah, mano. Eu marquei o baú errado, cara. Peraí. Deixa eu ver o... Ah, mano. Eu já quebrei os dois baús. Peraí. Era os dois ali, ó. O vermelho. O vermelho eu já peguei as coisas. Esse verde não era pra quebrar, não. Confundi. Tá, galera? Esse verde aqui não era pra quebrar, não. Ó, agora bate no baú. Volta aqui pra parede. Bate no baú. Volta pra parede. Bate no baú. E volta pra parede. Beleza. Vamos ver aqui. Vamos colocar essa accommodation pra cá. Essa latinha de feijão acho que eu vou deixar, cara. Vou comer o que der aqui, beleza? Vou sair da base satisfeito. Uhul, 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 uhul. Eu tô precisando desses itens. Sempre vem aqui, ó. Pra ele não entrar na base, mano. Porque se você deixar ele... Ele parado... Ele entra na base. Aí já viu, né, galera? Entrou na base. É osso. Pronto. Não vou abrir mais nenhum baú. Perfeito. Eu acho que eu tô com todas as vidas que eu quero aqui, cara. Uhul, garoto. Coisa boa, hein, mano? Nossa. Eu nem sei mais o que eu pego aqui, cara. Cobre. Ferro. Eu acho que eu já peguei bastante. Vamos ver o que tem aqui. Uhul, rapaz. Cara, vão em bauxita. Tá precisando muito de cara. Vão em bauxita. Deixa eu ver o que eu vou deixar pra trás. É... Vou... Não dá pra excluir, né? Eu vou deixar, acho que, comida pra trás. Beleza? E esses 12 carvalhos ali, ó. Pera aí. Opa. Travando. Colocar esse carvalho. Essa comida. Opa. Vou pegar isso aqui. Opa. Volta. Deixa eu ver o que mais eu deixo pra trás. Tô com bastante carvão. Vou deixar umas tauba pra essa comida. E tauba. Pra levar bauxita. Eu tô precisando... Opa, não mostra não. O Dark, não mostra não. Não mostra não, senão o Big One entra aqui, cara. Pronto. Eu acho que é isso, tá? Finalizei a base aqui. Certo? Pra mim, esses são os melhores itens. Poderia ter sido melhor essa base aqui, tá? Mas conseguimos coisas interessantes. E agora, galera, é o seguinte. Pra você poder sair de dentro da base aqui... Olha, mano. Eu deixei uma roupa militar não sei aonde. Mas é só um... Uma peça. Você pode estar fazendo o seguinte procedimento. Porque eu também nem tenho mais machado aqui. A katana tá novinha. Então é isso. Vou levar só esses itens aqui. Você vai quebrando essas coisas aqui. E vai quebrando os outros baús. Que nem eu fiz. O vídeo que eu tô falando vai estar na descrição. Eu abri na base toda. Tá? Tem alguns aqui interessantes também nos outros baús aí. Mas eu acho que esses aqui são melhores, mano. Eu tô levando muita comida. Não, mas também não tem mais nada assim que eu possa... Tá levando no lugar. Tá, ó. Ferro. E pra você sair daqui, não saia por ali. Porque senão o Big One só vai te dar uma. Tá? Só vai te dar um tapa porque ele já tá com 100 de dano. Você vai fechar o jogo completamente. Tá? Vamos fechar o jogo completamente. Eu vou mostrar aqui pra vocês já no mapa lá fora. Ok? E prontinho, galera. Saí da base. Olha aí os itens. Eles ficaram todos aqui. A gente conseguiu levar sete itens a mais. Por conta do bug da morte, né? Coloquei lá na moto e tudo mais. Depois coloquei mais itens na moto. Mais sete itens que veio... Ó, catorze itens. Sete itens a mais lá que eu vejo a gasolina, né? Então consegui bastante gasolina. Itens assim que eu julgo essencial pra minha sobrevivência. Que nem a bauxita. Tô precisando lá pra farmar no porto. Aço nunca é demais. Mesmo que é um só, eu sempre levo. Carvalho também, se já tiver pronto, eu sempre levo. Mesmo sendo pouco, beleza? E ferro eu tô utilizando bastante. E me economiza carvão ou madeira pra eu poder tá produzindo. Ele já tá pronto aqui. E a madeira também, a tauba, a mesma coisa, tá? Então, pra mim, esses foram os melhores itens que eu poderia tá trazendo, beleza? Então se gostou, galera, deixa o seu likezão no vídeo aí. Se inscreva no canal pra você não perder nenhuma novidade, beleza? Deixa o seu comentário também pra eu poder ver aí e te responder, beleza? Então, um grande abraço e fui!